E aí moçada Então hoje vamos aprender a como baixar filmes no U-Torrent E também vídeos do Youtube ou de onde você quiser no AtubeCat E vamos começar pelo Torrent Que é um pouco mais complicado do que o do Atube Então vamos lá Você tem primeiro que abrir o seu navegador Entrar no site que tem o nome Torrent Como Torrent Filmes HD Aqui ele tem vários filmes de lançamento E outros e... Então vamos lá Eu particularmente gostaria de baixar o filme Star Wars 7 Depertar da Força, dublar do HD Aí você clica Aí vai tá aqui ó Star Wars, tudo Aí você vem aqui embaixo Vai ter o baixar Torrent Blu-ray, 1080p dublado E o 720p 1080p obviamente que é uma imagem em HD E o 720p também em HD Mas só que o de 1080p é bem melhor Aí você vem em Magnet Link Clicando vai te dar uma URL aqui em cima Você seleciona Copia Agora você vai lá no Torrent Que eu já deixei aberto aqui Clicou no Torrent Eu já tinha baixado os filmes aqui Aí você vem aqui em arquivo Clicou Adicionar Torrent a partir do URL Você clicando já vai ficar automaticamente aqui O link que você copiou lá no navegador Aí você apertando OK Ele vai carregar todas as extensões O filme Informações do filme Algumas coisas que ele vai dar pra você baixar Se você quiser você seleciona Aí ó Tem lei importante O filme aqui Aí um site Aí eu particularmente só quero baixar o filme Então só deixe selecionado o filme Aí aperta OK Aí tá aqui Está o ácido Pessoal da Força Já está baixando Aí você só tem que esperar E assistir Depois de baixar vai semear e tudo Aí você pode assistir Seguindo tranquilamente Vou pausar aqui Agora vamos lá no Atube Primeiro vamos voltar no navegador Eu estou aberto aqui no meu canal E tá aqui o meu primeiro vídeo Ele tá aberto aqui E tá aqui o link do meu primeiro vídeo Eu vou selecionar o link do meu primeiro vídeo Ou do YouTube De onde você quiser É só precisa abrir o vídeo E copiar o link Aí abre o Atube Que eu deixei aberto aqui Download Aí você coloca aqui ó Entre com o URL completo do vídeo Aí colar Apertou em colar Já vai ficar automaticamente o link aqui Obviamente E você clica em baixar Aí vai carregar E vai aparecer várias extensões De DP De 1080p De HD Como vocês pretendem baixar Aí Dificilmente Vai ser o último que você vai selecionar Sempre o primeiro já é no HD E já vai estar Só precisa selecionar E clicar em baixar Aí já vai baixar automaticamente Tem várias extensões aqui ó O primeiro sempre é o melhor Aí você clica em baixar Aí já vai começar a baixar O meu vídeo Que no caso se vocês quiserem aprender Pode baixar Tranquilamente Depois é só assistir Então É isso aí galera Espero que vocês tenham aprendido A como baixar filmes No Torrent No Atube E não se esqueça De deixar seu like E comentar E também se inscrever Beleza Falou Falou